Minha alma flutua por sobre o cosmos. O mundo é criação do meu sonho. Eu sou o criador de mim mesmo. Através de mim, perpassam todas as correntes de amor, refletidas no arco-íris, de luz da grandeza universal do cosmos incriável. Sou um centro irradiador de poder sobre mim mesmo. Um ritmo no hino cósmico. Uma nota perdida na orquestra infinita da beleza. Na concepção máxima, a que pode atingir a mente humana. Os ídolos não reconheço. Governo todo o meu mundo interior. A minha vida é abolir fronteiras. Abraçando o coração imenso de todo gênero humano. Eu sou a ética e o juiz da minha própria evolução. Os crimes e os erros de lesa felicidade humana, não estou disposto a continuá-los com a cumplicidade do meu ser. Não mais sirvamos de capatazes e escravos, lacaios do dominismo ou do servilismo e da covardia do rebanho social. Apertemos-nos as mãos no gesto altivo e nobre e grande e forte da solidariedade individual, para a paz entre os humanos, para novos e mais altos destinos no seio da harmonia cósmica. Glória a tudo que vive e soluça e canta e sonha, na escalada magnífica, para além do tempo e do espaço. Glória a todos nós. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Não é isso? O que é isso? A Bíblia e os animais A Bíblia mel vampire e o ar Bíblia e a Bíblia e a Bíblia ou a Bíblia E a Bíblia e a Bíblia E a Bíblia e a Bíblia Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou a pensar, vou estar no final, vou estar no final, vou estar no final, vou estar no final. Vamos ao instante de toda a ignorância! A busca! A busca! A busca! A busca! A busca! Ataparece! 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 A busca! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.